Os outros dois anos foi mais pra eu amadurecer do que realmente estudar, foi uns anos assim que serviu mais pra eu aprender como é que se estuda, né? Até que eu comecei a colocar em prática, né? E aí, deu certo, né? E aí eu fui aprovado, 536, e convocaram até o 520. E aí... 16 na tua frente ali? Tinha 16 na minha frente, e isso em novembro, né? E eu já tava numa angústia porque, assim, a minha média, o pessoal que consegue fazer uma boa média na SPCX, tem um grupo lá no Telegram de notas da SPCX. Então o pessoal se reúne e a gente começa a criar, digamos, uma lista de aprovados. O pessoal vai colocar na média, né? E eu tava lá embaixo nessa lista. Eu tava lá embaixo e eu ficava, cara, não sei se vai dar, né? Ficava nessa. Aí veio a nota de corte de redação, né? E geralmente, a nota de corte do último matriculado vem uns 4, 5 pontos acima da nota de corte da redação, né? E aí eu vi que, assim, se eu fosse ser aprovado, eu ia ser, tipo, realmente o último ou um dos últimos, né? E aí... Aprovado não, convocado, né? E aí, eu sempre tava naquela angústia, né? Saí da prova meio, né? Nessa angústia. E aí, deu certo, aí eu fui aprovado, a minha redação tava apta, né? Eu tinha... Você tem que tirar no mínimo 50 na redação, eu tinha que tirar 70. Então, assim, foi dando as coisas certinho até chegar à lista, né? E aí foi uma angústia, né? E aí eu tinha que correr atrás do enxoval, dos exames, né? De todas essas coisas, né? Porque eu tinha medo de... O Bernardo foi o que a gente chama, pessoal, de majorado, né? O Bernardo foi majorado. E só um detalhe, eu sempre gosto de falar. O 01 da minha turma de infantaria, tá? O primeiro colocado da minha turma de infantaria foi majorado. Então, o fato do cara passar no concurso como majorado não significa absolutamente nada. Não é nada. Eu, por exemplo, eu fui, se eu não me engano, 75 do concurso. Então, eu fiquei muito bem classificado. Eu fui o 02. É, algo nesse sentido. Algo assim. E eu fui a segunda melhor nota de Pernambuco no meu ano. E eu fui o 135 da minha turma de infantaria. Ou seja, eu não mantive o estudo durante a minha formação, né? Então, o fato de ser aprovado... O Gabriel está perguntando o que é majorado. Majorado é quem fica na lista de espera, tá? O fato de ser majorado não significa absolutamente nada de negativo. E aí, basicamente foi isso, né? Eu fui majorado e estava esperando a convocação, né? E no ano, em 2021, o último matriculado foi o 520. Então, não chegou na minha colocação, né? Então, eu estava com muito medo. Eu falei, cara, não vou ser convocado, né? Aí tinha um momento que eu estava, não, vai dar certo. Aí tinha um momento que eu estava, não, melhor eu já vou dar certo. É uma merda, é uma merda total. É horrível. E aí, nessa época, eu tinha que trabalhar para pagar os exames, enxoval, né? Aí eu trabalhava num estoque lá de produtos químicos. Era uma merda ficar lá o dia inteiro, lá no sol. E com a incerteza, né? Porque eu não tinha certeza que eu ia ser convocado, né? Sim. E correr atrás de exames e todas essas coisas que são... Dá trabalho, né? O pessoal acha que, ah, estou aprovado, acabou. Vai ter muito trabalho aí para você fazer isso, mas acho que isso é o de menos, né? Eu acho que... Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas acho que de toda formação, acho que a coisa mais fácil que você vai fazer é passar no concurso, né? Porque lá dentro você vai se deparar com coisas muito mais difíceis, né? E aí, eu acho que a coisa mais difícil.